Vamos orçar! Vamos orçar! Vamos orçar! Apenas ceraça Em segunda vez, todo dia, tudo na hora Ele tá na parenceira, no fim de semana O cara é rei de farra, o cara quer se ver O futebol não escapa, em segunda vez Todo dia, tudo na hora, ele tá na parenceira E no fim de semana Já chegou o rei do paredão Com o tanto de gelo, escuro é de mão na mão O rei é o rei, o rei é tudo só O rei não desmontou, esse aí é o caos Já chegou o rei do paredão Com o tanto de gelo, escuro é de mão na mão Ele é o rei, o rei é tudo só O rei é tudo só O rei é tudo só Show no rei, o rei é tudo só É pra dançar, galera Alô, baguia, traduções É coro de barranas em São Paulo Filhos de anjim do rei e região Eu sou o Tiago Estourou Segura que eu não quero essa aqui Vamos, senhor Menino A pesadinha não vai, não Respeita minha pesadinha Hoje eu caí na furia Vamos, senhor Hoje eu caí na furia Hoje eu quero é com uma pé Eu vou pra raquejada com carros de milhé Hoje eu caí na furia Hoje eu quero é com uma pé Eu vou pra raquejada com carros de milhé Trabalhei duro a semana inteira Hoje é sexta-feira Eu saio pra caminhar Vou recordar uma cor na baladeira Eu saio na baixa Hoje eu acendei a hora pra rodar Eu vou ligar Eu sou o que eu caí na furia Mas cê sabe o batidão Até o dia Carreal Vou pra raquejada com carros de milhé Eu vou pra raquejada com carros de milhé Pois é melhor do mundo Na baquejada vou jogar meu paredão Show uma carta pra dançar Eu não quero sair mais não Hoje eu caí na furia Eu quero é com uma pé Vou pra raquejada com carros de milhé Carreal 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 Porque eu caí na furia Hoje eu quero é com uma pé Eu vou pra raquejada com carros de milhé Eu quero é com uma pé Eu vou pra raquejada com carros de milhé Bastota Carreal É o Santiago Me esperou Alô, Pedro Vitória Que essa gente do dia Vamos ver pra rir Para que ele não Espere minha pesadinha